Atenção, radar físico, limite 40. Bora pessoal, bom dia. Vire à direita na rua Manuel Valentim, rua Vicente Ferreira. Hoje, dia 16 de janeiro de 2022, saindo aqui de Nova Olinda, no Ceará, às 5h20 da manhã, viu? Indo diretamente para Iastazal, Caruaru, Iastazal. É uma viaginha boa até lá, viu? Vamos queimar. Vire à esquerda na avenida Jeremias Pereira. Vire à direita na rua Manuel Valentim, rua Vicente Ferreira e depois vire à esquerda na avenida Perimetral Sul. Não tem como errar a rota, hein? É impossível. Vire à esquerda na avenida Perimetral Sul, Ce292. Vire à esquerda na avenida Perimetral Sul, radar 40. Vire à esquerda na avenida Perimetral Sul. Continue na CE292 por 29 quilômetros. Atenção. Radar físico. Limite 40. Vamos que vá. Radar 2040 aqui. Metroid OH1. Atenção. 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 Doctor O comprendido? Radar Those. Radar, 40 Bom pessoal, mais na frente eu gravo mais um pouquinho aí, beleza? Saindo aqui do Nova Olinda Como já falei Às 5h20 da manhã Indo pra Caruaru E Riacho das Almas Vamos saindo aqui de Nova Olinda, Ceará Beleza? Vamos que vamos Se chegar mais ali na frente eu gravo mais um pouquinho Bora pessoal Acabei de sair de novo da cidade de Nova Olinda Passando aqui, olha o pessoal vende piqui Os bancos assim aqui que você tá vendo aqui Olha lá Já tô com dois sacos de piqui aqui Já tá aqui na mala Tô levando o pessoal lá em Pernambuco Quem gosta de piqui no arroz aí, meu amigo Se você conhece o que é piqui e gosta, comente aí embaixo, viu? Bom demais Toda vez que eu venho aqui nessa área aqui eu já venho pensando no piqui, viu? Olha aqui o pessoal já tá Pra apanhar, já tá chegando Aqui na esquerda também É muito piqui, viu? O piqui é muito gostoso E o cheirinho Aquele cheiro agradável É bom demais Mas ali na frente, pessoal Eu vou pegar Vou pegar a serra do Araribe Aí eu chego ali na frente Tem a direita Você já pega pro lado de Exu, Pernambuco E a esquerda você vai pro Crato Juazeiro, Barbaglia Pra onde eu vou? Minha roda Vou passar lá daqui a pouquinho, viu? Chegar ali na frente Vocês vão ver o O que tem o trevo ali Você pega a direita e vai direto pra Pernambuco Vai direto pra Exu A terra de Luiz Gonzaga Só que eu vou pra Pernambuco também Mas só que eu vou pular a 232 Aí eu vou Vou pegar a 232 lá em São José de Belmonte Vamos passando lá daqui a pouquinho, viu? Daqui pra lá a gente vai mandando marcha e você vai acompanhando a viagem aí, beleza? Vamos que vamos Eu vou gravar só alguns trechos, pessoal Porque eu já gravei a volta Aí Tem até uns vídeos aí que você pode acompanhar A minha viagem Que eu fiz de Pernambuco pra cá, né? E tá todos os vídeos aí Tá bom? Então Daqui pra lá Agora eu vou só gravar os trechos Da viagem E mostrar aí pra vocês Beleza? Olha só que retão maravilhoso A pista aqui é um tapete, viu? A pista é um tapete Vou pegar Vou pegar a Vou pegar a Serra agora Serra do Ararive Luiz Gonzaga falava muito A Serra do Ararive Tudo vertinho aqui, viu? É, um espetáculo Muito bom Eu tô chegando aqui no trecho, pessoal Se eu pegar a direita aqui Eu vou sair, é chuva Em 800 metros Vire a esquerda na BR-122 Vou pegar a direita Eu vou sair, é chuva E a esquerda É, Crato, Jazeiro É pra onde eu vou agora, vou Até chegar em Caruaru Vire a esquerda na BR-122 A direita de Pernambuco é logo A direita, viu? Pernambuco com Ceará Seta pra esquerda Continue na BR-122 por 9 km Vamos que lá Essa é a Serra do Ararive, pessoal Descer a Serra do Ararive agora, viu? A famosa Serra do Ararive O Luiz Gonzaga falava muito Dessa Serra Velocidade aqui é 40 km Tem chovete bastante aqui no Ceará, viu? Essa noite mesmo Caiu uma chuva aqui Esses dias tem chovete bastante aqui Chovete bastante mesmo A você que tá chegando agora Tô descendo aqui a Serra do Ararive Aqui no Ceará, viu? Tô descendo aqui no Ceará do Ararive Tô descendo aqui no Ceará do Ararive Tô descendo aqui no Ceará do Ararive A masão é um pouco Dizendo aqui no Ceará do Ararive Tô descendo aqui no Ceará do Ararive Tô descendo aqui no Ceará do Ararive Agora pessoal, chegando no trato, hein? Radar 60 Atenção, radar fiso, limite 60 Radarzinha aqui, 60 Ideia da arrebaçar devagar Atenção, radar fiso, limite 60 Radar 60 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A 350 metros, saída na rampa para Ceará 292. Saída na rampa para Ceará 292. Valeu pessoal, daqui a pouco a gente volta. Bora pessoal, já estou em barbalha. São seis e onze da manhã. Estou em barbalha. Vamos que vamos. Um radazinho aqui. Vamos até Caruaru e as das aulas. Vamos que vamos. Tinha 500 metros, saída à esquerda no encontro da Ceará 060. Saída à esquerda no encontro da Ceará 060. Valeu pessoal, daqui a pouco eu vou gravar mais um pouquinho da viagem, beleza? Abraço.